Tudo posso naquele que me fortalece, peço do samba, estácio de samba, a primeira escola de samba do Brasil, então deixa, deixa fluir. Tem festa, batuque na aldeia, a lua cheia, clareia, o mundo preto aqui cheio, vai aplicar, os dois eventos vamos celebrar, tem o jangolo e do bom, essa magia, cantos, danças, costumes e rituais, em louvor aos ancestrais, oh, 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 oh É arte, cultura, religião, religião, a força dessa miscigenação, é arte, religião, a força dessa miscigenação, é Deusão, 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 Deusão. A negritude, ensinamentos, miseráveis, e erros que curam, banhos que equipam o corpo e a alma, nesse chão de devoção, cravaram suas raízes, o velho sábio, quatro cantos dessa terra, recitou na formação do país, com tributo, se não fosse um redor, com um fogo novo, não existiria Brasil. O amor maior, desvio no poder, no abrigão, a cheira, que não se desfaz, deixa falar Amor maior, desvio no poder, no abrigão, a cheira, que não se desfaz, deixa falar Amor, amor, amor Já se o desastre Tem festa, batuque na aldeia A lua cheia da areia Tem a velha 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 Tem as baianas Tem a comissão de cada mal Os anjeleiros vamos celebrar Essa magia Canto, dança, costumes E rituais É de louvor aos ancestrais Oh, oh Oh, oh Fim do sofrimento Fim do sofrimento Anda, menina, hoje é tua vida Nesse solo brasileiro Zanza Maria, conta da conceição É arte, cultura, religião A força dessa miscigenação Anda, menina, hoje é tua vida Nesse solo brasileiro Zanza Maria, conta da conceição É arte, cultura, religião A força dessa miscigenação Agora me lembra Eu agora me lembro 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 Estáço de Sá Adorei as almas Salve vovó Maria Conga Salve vovó Cambinda A força do sofrimento 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 A força do sofrimento